Cara, fizemos a soltura de um, vamos voltar ali pra corredeira agora, jogar de novo lá, ver se vai pegar outro. Ó, o bodózinho aí, ó, é fatal, você vai ver o tamanho de jogo que vai sair. É bater e pegar. Aí, no bodó. Vamos ali agora, vai filhão de um jeito, ó. Ó o knife. Olha aí, galera, viu aí a escada? Só aguardar uns dois minutos, não vai isso. Tem vezes que não dá tempo de amarrar o barco na beira. Ó, que nem aqui já tá puxando, ó. Vou aguardar um pouquinho aí. Amarrar aqui só por precaução mesmo. E aí, lá hábe já. Ó, ó. 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 Ó. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Esse tá vivo, esse é o que tá hoje Galera, na espera novamente aí Para aí Foi três jogadas, três peixes E o anzol do piloteiro Arrancou, torou no pé do giratório E agora a vara O trem é bruto A vara não aguentou, não deu tempo de tirar do secretário Foi pá E aí, acampamento ficou logo ali Vai esperar Vai esperar Soltou, soltou Soltou Agarrou um bichão aqui Vai Tigrinho, que o bicho tá feio Aqui ó, nosso piloteiro Isso aqui dá uns 80, Tigrinho Uns 80, 90 Aí ó, piloteirão Carretilhando aqui, ó No pé da cachoeira, galera Tá porra! Tá porra! Tá porra! E aí E aí Vamos lá. Está descendo para lá agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha aí galera, já pegou para a barriga. A barriga tem força. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá galera. Vamos lá. Vamos lá. Cuidado. Está vendo pegar um jaú? No pé da cachoeira ali, mostrão. Lindo, 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 lindo. Olha a cachoeira lá atrás. O bichinho deu trabalho, força, força. Vamos fazer a soltura dele aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.